Rápido 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 Aguarde 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 D D D D Colocar 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 Senhor 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 Questionário 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 passar 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 balde 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 tulscópio 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 soro 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 rapido rapido aguarde aguarde de d colocar 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 senhor 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 questionário chor de rita questionário questionário passar passar balde balde telescópio telescópio choro choro nascermos 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 exposição 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 soldado 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 acreditam 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 ocultais 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 chão 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 fazer compras fazer compras fazer compras fazer compras forte 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 sobrevivência 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 saúde 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 Nascermos Nascermos Exposição Exposição Soldado Soldado Acreditam Acreditam Ocultar Ocultar Chão Chão Fazer compras Fazer compras Forte Sobrevivência Sobrevivência Saúde Saúde Internet 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 Frio 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 Amiga 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 Lado fora, lado fora, pobido, 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 pobido. Aconselhar 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 Máquina 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 Fritar 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 Informação 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Internet Internet Frio Frio Amiga Amiga Lado fora Lado fora Pobido Pobre Pobre Aconselhar 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 Máquina Máquina Fritar 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 Informação Informação Com licença Com licença seco 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 estar 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 eu mesmo eu mesmo eu mesmo eu mesmo luta 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 voa 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 mandar 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 introduzir 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 Através Fosse 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 Ordem 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 Seco Seco Estar Estar Eu mesmo Eu mesmo Luta Luta Boa Boa Mandar 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 Introduzir Introduzir Através Através Fosse 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 Ordem 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 Personagem 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 Vestir 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 Névoa 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 Baixa Perigoso 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 Partida 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Subtrair 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 Natureza 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 Senhorita 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 Vestir Vestir Névoa Névoa Baixa Baixa Perigoso 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 Il בש Subtrair. Natureza. Natureza. Senhorita. Natureza. Senorita. Ganhar. 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 Detage. Detage. Deitar. Deitar. Período de férias. 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 Dentista. Dentista 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 Emprestar 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 Passear 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 Segurança 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 Desperdício 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 Motorista 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 Fábula 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 Ganhar Ganhar Deitar Deitar Período de férias Período de férias Dentista Dentista Emprestar Emprestar Passear Passear Segurança Segurança Desperdício Desperdício Motorista Motorista Fábula Fábula Seu 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 Cão 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 Serviço 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 Febre 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 Ferrovia 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 Clique 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 Perder 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 Sentir 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 Sonolento 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 Enquanto 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 Seu Seu Cão Serviço Serviço Febre Febre Ferrovia Ferrovia Clique Perder Perder Sentir Sentir Sonolento Sonolento Enquanto Enquanto Leve 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 Inseto 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Feliz 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 Estre Estrela 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 Barato Escolher 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 Parque 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 Leve Leve Inseto Inseto Desenho animado Desenho animado Atrás Atrás Feliz Feliz Bilhete Bilhete Estrada 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 Barato Barato Escolher 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 Parque 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 Guilson 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 Vender 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 Tor 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 Comunicar 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 Tigr Tigre 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 Cuidado 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 Adiante 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Obedecer 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 Símbolo 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 Guirson 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 Vender 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 Tor Tor Comunicar Comunicar Tigre 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 Cuidado 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 Adiante Adiante Lugar, colocar Lugar, colocar Obedecer Obedecer Símbolo Símbolo Lição 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 Pressa 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 Borda 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 Procurar 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 Mestre Procurar 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 RELAXAR 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 ASIA 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 BOLU 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 LIÇÃO LIÇÃO PRESSA PRESSA BORDA BORDA PROCURAR PROCURAR MESTRE MESTRE PRÓPRIO PRÓPRIO PORCENTO PORCENTO RELAXAR RELAXAR ASIA 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 BOLU BOLU ACEITA 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 PEJUİZO 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 ENSOLARADO 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 Nuvem 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 Deus 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 Favorito 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 Cultar 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 Artista 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 Diferença 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 Distrito 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 Aceita Aceita Prejuízo Prejuízo Ensolarado Ensolarado Nuvem Deus Deus Favorito Favorito Clutar Clutar Artista Artista Diferença Diferença Distrito Distrito Honesto 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 Local 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 Lírio 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 Cozinhar 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 Nubuloso 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 Excelente 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 Temperatura 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 Flutuador 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 Tipo 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 Honesto Honesto Local Local Lírio Lírio Cozinhar Cozinhar Cumprimentar 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 Nubuloso Nubuloso Excelente 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 Temperatura Flutuador Flutuador Tipo Acontecer 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 Ninguém 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 Passado 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 Corredor 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Plástico 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 Porquê 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 Outro 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 Pintura 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 Acontecer Acontecer Ninguém Ninguém Passado Passado Corredor Corredor Qualquer coisa Qualquer coisa Plástico Plástico Por quê? Por quê? Outro Outro Pintura Pintura Comum Comum Cintuas 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 Simples Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Biblioteca 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 Lembrar 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 Tigela 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 Para 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 Olá 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 Como 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 Saltar 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 Respeito 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 Simples Simples Homem de Negócios Homem de Negócios Biblioteca Biblioteca Lembrar 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 Tigela Tigela Para 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 Olá 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 Como 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 Saltar 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 Respeito 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 Refeição 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 Bermulho Bernoulli 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 Edurável 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Cedo 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 Clássico 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 Lua 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 Novo 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 Brinquedo 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 Uralha 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 Refeição Refeição Barmulho Barmulho Adorável Adorável Às vezes Às vezes Cedo Cedo Clássico Clássico Lua Lua Novo Novo Brinquedo Brinquedo Orelha Orelha Advogado 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 Mês 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 Rabo 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 Rota 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 Claro 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 Ponto 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 Esquerda 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 Branco A principal Advogado Mês Rabo Rota Rota Claro Claro Ponto Ponto Esquerda Esquerda Arroz Arroz Branco Branco A principal A principal A Sólido 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 Círculo 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Bem-vinda 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 Eu 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 Gráfico 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 Orgulhoso 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Imagina 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 Só e do Só e do Círculo Círculo Em linha reta Em linha reta Bem-vinda Bem-vinda Eu Eu Gráfico 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 Orgulhoso 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 Cartão postal Cartão postal Imagina 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 Espaço 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 Milho 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 Oi 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 fresco parede parede parece 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 bola 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 Piloto 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 Osso 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 Fogo 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 Espaço Milho Milho Oi Oi Fresco 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 Parede Parede Parece Parece Bola 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 Fogo Remédio Remédio Neve 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 Friado 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 Peru 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 Inteligente 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 Escriturário 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 Capacete 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 Lançar 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 Quiloroso 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Remédio Remédio Neve Neve Friado 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 Peru Peru Inteligente Inteligente Escriturário Escriturário Capacete 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 Lançar Lançar Quiloroso Quiloroso Local na rede internet Local na rede internet Alimentação 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 Sai 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 Ebalha 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 Esturo 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 Pipa 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 Importam 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 Vanha Sidal Volta Nome Alimentação Alimentação Sai Sai Abelha Abelha Futuro Futuro Pipa Importam Importam Venha Venha Cidade Cidade Volta Volta Nome Nome Castanho 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 Inventar 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 Ventoso 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 Buraco 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 Manhã 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 Criança 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 Nas proximidades 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 Ciência 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 Castanho Castanho Inventar Inventar Facto Facto Ventoso Ventoso Buraco Buraco Manhã Manhã Poluir-se Poluir-se Criança Criança Nas proximidades Nas proximidades Ciência 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 Sair 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 Dinheiro 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 Cientista 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 Correr 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 Legal 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 Fraco 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 Ainda 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 Rezão 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 Questão 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 brilhante brilhante sair sair dinheiro dinheiro cientista cientista correr correr legal legal fraco 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 ainda ainda razão razão questão seguro 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 ao longo ao longo ao longo ao longo ao longo ao longo teste Teste, 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 em, 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 em. Impressionar A fumaça Fumaça Toque Queimar Sussurro Sussurro Seguro Seguro Ao longo Teste Teste Em Em Impressionar Impressionar Fumaça Fumaça Toque Toque Queimar 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 Sussurro Surpreendente 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 Novo 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 Reciclar 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 Olvum 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 Liga 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 Lento 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 E E E E E Caso 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 Escorrendo 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 Nevado Bebida Bebida Reciclar Reciclar Ovo Ovo Lida Lida Lento Lento I I Caso Caso Escorrendo Escorrendo Banco 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 Calendário 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 Clément Museu 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 Convite 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 Pinista 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 May 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 Mãe Árvore 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 Onec de Neve Onec de Neve Onec de Neve Relatório 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 Precisar 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 Banco Banco Calendário Calendário Museu Museu Convite Convite Pinista Mãe Mãe Árvore Árvore Bonec de neve Bonec de neve Relatório Relatório Precisar Precisar Salve 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 Velozes 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 Nave Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Usualmente 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 Amborger 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Presidente 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 Segredo 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 Verifica 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 Retorna 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 Salve Salve Velosas Velosas Nave espacial Nave espacial Usualmente Hamburger 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Presidente Presidente Segredo 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 Verifica 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 Retorna Retorna Clima 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 Logista Ujista 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 Cheio 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 Avião 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 Lavo 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Querida 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 Mover 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 Retangue Retangelo Rectangelo Retangelo 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 Clima Clima Logista Logista Cheio Cheio Avião Avião Lavo Lavo Esta noite Esta noite Querida Querida Somente Somente Mover Mover Retângulo Retângulo Noite 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 Classe 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 Implorar 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 Electricum 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 Opinião 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 Enel 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 Rosa 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 Enviar 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 Engenheiro 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 Noite Noite Classe Classe Implorar Implorar Elétrico Elétrico Opinião 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 Difícil 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 Anel Anel Rosa Rosa Enviar Enviar Engenheiro 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 Veículo 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 Durante 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 Alcance Ocance 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 Sepultura 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 Juntos 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 Ouvir 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 Construção 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 Rocha 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 Escritório 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 Quadra 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 Veículo Veículo Durante 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 Alcance 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 Sepultura Sepultura Juntos Juntos Ouvir 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 Construção Construção Rocha Rocha Escritório 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 Quadra 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 Tráfego 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 Conjunto 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 Sugerir 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 Clube 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 Resistente 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 VESABOL UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO MASCULINO 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 DILIGENTE 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 VIOLENTO 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 TRÁFEGO TRÁFEGO CONJUNTO CONJUNTO SUGERIR 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 CLUB 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 RESISTENTE 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 VESABOL 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 UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO MASCULINO 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 ESTRANCE ESTRANGEIRO 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 TORCER 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 ESQUEÇO ESQUESO 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 Ilha Deixai 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 Femoso 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 Sombrio 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 Azul 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 Estrangeiro 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 Poupar Torcer 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 Esqueço Esqueço Plantar 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 Ilha 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 Deixai Deixai Femoso 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 Sombrio 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 Azul 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 Acima 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 Dragão 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 Amarelo 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 Frente 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 Coração 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 Ampla 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 Mudança 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 Sopa 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 Proprietário Proprietário Objetivo 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 Acima Acima Dragão Dragão Amarelo 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 Frente 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 Coração Coração Ampla 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 proprietário proprietário objetivo objetivo estudo 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 solta 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 canto 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 falhou 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 exemplo 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 importante 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 Terra 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 Rico 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 Diretor 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 Maio 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 Estude Estude Solta Solta Canto Canto Falhou Falhou Exemplo Exemplo Importante 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 Terra 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 Rico 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 Diretor 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 Maio 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 Eutronicum 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 Ciclo 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 Mensagem 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 Longe 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 Indiano 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 Nuboado 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 Engraçado 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 Ator 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 Linha 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 Eutrônico Eutrônico Ciclo Ciclo Mensagem Mensagem Todo Todo Longe Longe Indiano Indiano Nublado Nublado Engraçado Engraçado Ator Ator Linha 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 Pugaço 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 Evento 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 Já já pegar 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 Cibonet 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 Bravo 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 escorregar 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 poema 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 Obrigado 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 Chegoso 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 Pogás 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 Euvento 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 Já Já Pagar Pagar Cibonete 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 Bravo Escorregar 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 Poema 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 Chegoso Chegoso Morando 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 Caro 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 Além disso 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 Estranho 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 Irmão 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 Sorte 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Vejo 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 Descobrir 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 Memorando Memorando Caro 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 Além disso Além disso Além disso Aqui 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 Estranho 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 Irmão Irmão Sorte 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Vejo 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 Descobrir 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 Poucos 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 Volontário 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 Selvagem 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 Significar 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 Programador 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 Exame 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 Especial 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 Conectar 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 Shampoo 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 Esposa 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 Poucos Poucos Volontário Volontário Selvagem Selvagem Significar Significar Programador Programador Exame Exame Especial Especial Cuneitar Cuneitar Shampoo Shampoo Esposa Esposa Planeta 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 Sopping 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 Rainha 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 Manter 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Cavalo 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 Soldaram 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 saudável suave 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 viagem 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 rir 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 planeta planeta soping 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 rainha rainha manter manter mercado mercado e 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 igreja igreja e tesouras 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 anjo 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 Atividade 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 Perna 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 Tias 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 Empurradas 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 Enigma 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 Peçaporte Peçaporte Postar Postar Igreja Igreja Tesouras Tesouras Anjo Anjo Atividade Atividade Perna Ter Ter Empurrar Empurrar Enigma Enigma Histórico 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 Tornar-se 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 Três 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 Metade 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 Tamanho 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 Ausentes 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 Caçar 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 Construir 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 Nós 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 Programa Programa Histórico Tornar-se Tornar-se Treze Treze Metade Metade Tamanho Tamanho Ausente Ausente Caçar Caçar Construir Construir Nós Nós Programa Programa Uma Uma Tornar-se Tornar-se Tornar-se